Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Adé Hilton, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Pense Decore. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um ícone da decoração. Se você gosta de decoração de interiores, com certeza você já viu essa peça, que é o passarinho, o pássaro Ames, ou Ames Bird, não sei falar direito em inglês, mas aí dá para vocês entenderem mais ou menos o que é. E nós estamos falando desse passarinho aqui, que eu vou colocar aqui na imagem, que ele é um clássico do designer e da decoração. Esse pássaro é um clássico da decoração dos anos 50, o original é feito de madeira, e hoje nós vamos reproduzir ele. Na verdade a gente vai fazer a nossa versão, ele não é exatamente igual ao original, mas se você quer ter um parecido, você vai conseguir fazer aí na sua casa de uma forma muito fácil. Se você, como eu, também era louco para ter um passarinho como esse na sua decoração e já gostou da ideia, eu quero pedir para você deixar um like aqui para mim. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho aqui de notificações. Toda vez que eu colocar um vídeo novo, você vai ser o primeiro a ser avisado. O nosso pássaro, diferente do original, que é de madeira, ele vai ser feito em biscuit. E nós vamos utilizar uma técnica que já passou aqui pelo canal algumas outras vezes. Nós vamos fazer o enchimento dele com papel alumínio. Esse papel alumínio de cozinha que você tem. O papel alumínio, ele deixa a sua peça muito mais leve, então você vai conseguir fazer a estruturação dela. E você vai deixar a peça leve e você consegue trabalhar ela de uma forma muito mais fácil. Você vai cortar aí alguns pedaços de papel alumínio e vai dar a forma do pássaro. Você pode pesquisar a imagem desse pássaro na internet e usar a imagem como referência. Você precisa desmodelar e deixar ele o mais parecido possível com a imagem original. Os pés do nosso pássaro vão ser feitos com palito de bambu, ou palito de churrasco. Então você vai localizar ali a posição dele e vai colocar já na estrutura de papel alumínio. Depois dessa estrutura já pronta, nós vamos cobrir toda a peça com massa de biscuit. Você pode já cobrir ele com a massa de biscuit preta, mas para o acabamento ficar perfeito, eu preferi fazer ele com a massa de biscuit natural e depois fazer uma pintura que vocês vão ver como vai ficar. Para facilitar a cobertura do pássaro com a massa, eu abri ela sobre a bancada, deixei ela mais ou menos com 3 ou 4 milímetros de altura e recobri toda a peça. Dessa forma a gente vai conseguir um acabamento mais perfeitinho, próximo do que a gente quer. Depois que fizer toda a modelagem, a gente vai deixar aí a nossa escultura secar, pelo menos por uns 2, 3 dias antes de partir para a finalização. Agora nós vamos partir para os detalhes finais para o acabamento. Se vocês viram, eu deixei aqui a marcação para colocar os olhos do nosso pássaro e esses olhos vão ser alfinetes desse de alfaiataria. E com a peça já completamente seca, nós vamos fazer uma pintura nela com uma tinta fosca. Eu estou utilizando aqui o meu bom e velho spray, mas se você quiser, você pode também utilizar uma tinta PVA. Eu aconselho a pintura fosca, porque a pintura fosca disfarça pequenas imperfeições. Então se a sua massa não ficou completamente lisa, na hora da pintura você vai conseguir fazer esse disfarce e lá na decoração, olhando, ela vai ficar perfeita. E aí E aí E aí E aí E aí O que vocês acharam do resultado dessa peça? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês pesquisarem aí em algumas lojas virtuais, até lojas físicas de decoração, vocês vão ver que um pássaro desse custa em média R$270, R$300 e você com poucos materiais vai conseguir um pássaro muito parecido. Olha como ficou. Eu gostei muito do resultado. O meu eu fiz aqui menorzinho, porque ele já tinha um... Eu já sabia onde eu queria colocar ele. Eu queria colocar lá na minha mesa de centro, na sala, em cima de um livro, mas o pássaro original ele é um pouco maior. Aí você pode dar uma pesquisada e fazer do tamanho que você quiser. Aí fica livre. É uma reprodução, não é uma reprodução fiel. É a nossa versão do pássaro lá, do original. Então você pode fazer do tamanho que você quiser. Eu espero que vocês tenham gostado da ideia desse vídeo. E eu aguardo vocês na semana que vem com uma outra ideia. Então é isso. Tchau! Esse é muito rapidinho, não tem muita coisa. É só três passos. E eu vou colocar um alfinete desses de cabeça, que parece que tem uma pérolazinha assim, ó. Esse é o alfinete de cabeça, é que chama? Pra iniciar os... Pra finalização do pássaro, nós vamos começar com os acabamentos... Ah, a finalização são os acabamentos. Gente, que galo! Meu Deus do céu! É canto o dia todo! Ele tá ensaiando! E aí E aí E aí